Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui com o receptor SAS HD Regional da Vivência, o VX10. Bom pessoal, mais um vídeo com o receptor da Vivência, falando sobre atualizações, provavelmente teremos atualizações automáticas, mas você também tem a opção de atualizar o seu Vivências por pendrive ou via OTA, seguramente deve estar tudo resolvido já nessas questões de atualizações, mas já vou fazer um vídeo aí para vocês verem como que é prático via OTA, que via OTA é por satélite, tá aqui o Vivências instalado aqui, vou mostrar no menu para vocês, aqui no menu você vai vir em ajustes, ok? Botão do lado aqui, aqui você vê a atualização USB, ok? Que é baixada, né? E atualização por satélite, vamos fazer o teste nessa daqui, ó. Tá aí, Sarand D2, beleza? Transponder, tudo mais, baixar, PID, então aqui tem o botão vermelho aqui embaixo, então vamos começar aqui no botão vermelho do controle remoto, que é atualização, buscando atualizações, por favor não desliga o receptor até o final do processo, assim que a atualização for concluída, o receptor o receptor será reiniciado automaticamente, o status está verificando se há atualizações, essa atualização é via satélite mesmo, né? É bem mais prática, eu gosto muito de fazer atualização via OTA, OTA, né? Que fala, porque é bem mais prático, né? Então esse aqui é o Vivências VX10, receptor SAT HD regional da nova parabólica, banda KU, tem vários vídeos já aqui no canal com este modelo de receptor, que é esse daqui, ok? Vivências TV SAT, beleza? Tem a playlist de vivências aqui no canal, todos os vídeos da Vivências TV SAT, do receptor SAT HD regional da nova parabólica, você encontra também aqui no canal, na UDOLESAT, beleza? Então dessa forma aí que faz atualização, ainda está procurando se tem, provavelmente não tem, né? Que eu acabei de atualizar há pouco tempo ele, já veio bem atualizado, atualizado aqui também, beleza? Vamos aguardar um pouquinho aqui, só apareceu aqui o status, não há atualização disponível, porque ele já está atualizado, beleza? Mas dessa forma aí, provavelmente ele vai atualizar automaticamente também, ok? Se você chegou agora no nosso canal não inscrito, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Legal, né? Então, já sabe, né? Vivências VX10 é o novo receptor SAT HD regional para nova parabólica, para você que vai trocar de parabólica aí, nessa nova parabólica, Vivências VX10. Valeu, obrigado!